Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o Alemão, e estamos aqui hoje para um novo quadro, um quadro que acredito que vocês vão gostar bastante, seria o Top 5. Pra começar, 5 jogos que podem te fazer comprar o Xbox One. Talvez vão fazer de você comprar o Xbox One, talvez, é, mais ou menos. Mas, claro né, se você não quiser comprar o Xbox One, fica aí a dica de 5 jogos que são muito maneiros, hein? Jogos legais, top das galáxias. E pra começar, Quantum Break. Quantum Break é um game de ação de terceira pessoa. Nele, você controla o personagem Jack Joyce, que consegue congelar e manipular o tempo. Essas habilidades se juntam ao uso de arma de fogo para compor a gameplay. A história de Quantum Break envolve viagens no tempo e muitas reviravoltas. Uma das grandes inovações está na proposta de não intercalar o jogo com uma série filmada com atores reais. Na quarta posição, State of Decay. É um jogo de sobrevivência em terceira pessoa, ameitado em um mundo aberto e dinâmico durante o apocalipse zumbi. State of Decay põe o jogador no controle de um grupo de sobreviventes, em Connecticut, Estados Unidos. Eles precisam coletar recursos, tipo comida, remédios, etc. E combater os zumbis enquanto buscam por uma forma de escapar. Na terceira posição, não podemos deixar de fora o Forza Horizon 3. Forza Horizon 3 é um jogo de corrida de mundo aberto, ambientado na Austrália. O jogo dispensa apresentações, gráfico implicável, totalmente português e modo cooperativo para até jogadores. E, é claro, poderíamos citar também toda a franquia do Forza. E no segundo lugar, Ori. É um jogo de aventura excelente, cara. Direção de arte impecável, trilha sonora deliciosa e, sei lá, não tenho palavras para descrever a jogabilidade. O jogo vai evoluindo de uma maneira que me deixou abismado mesmo, cara. Pensa num jogo excelente. No caso, ali você vai controlar Ori, onde você precisa descobrir os segredos por trás de uma floresta que morre aos poucos, enquanto foge das garras de Kuru e a coruja negra. Basicamente, você vai ajudar o Ori a passar por obstáculos e resolver enigmas, para assim salvar a floresta. É isso aí. O primeiro lugar, Cuphead. Cuphead é um jogo de ação de tiros clássicos, com enorme ênfase nas batalhas de chefes, inspirado nas animações infantis da década de 30. Os visuais e efeitos sonoros foram inociosamente recreados com as mesmas técnicas dessa era. Com destaque para desenhos feitos à mão, fundos em aquarela e gravações originais em jazz. E para finalizar, galera, um joguinho faixa bônus. Era só para PC, agora é para Xbox One. Bora acompanhar? Valeu! E para finalizar, galera, um joguinho faixa bônus. E assim passou, galera, um joguinho faixa bônus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri